Bom, e a semana começa com um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. Hoje pela manhã, dezenas de curiosos foram atraídos aí por uma cena, olha, no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini com a rua João Silva. Após um acidente, a repórter Tati Simon conta pra gente. A semana começa com um acidente de trânsito no centro de Três Lagoas. Aqui no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini com a rua João Silva, bem no centrão de Três Lagoas, um acidente envolvendo uma senhora e uma jovem de 30 anos. Felizmente, nenhuma das duas ficou ferida. Os danos realmente foram somente prejuízos materiais nos dois veículos. O que houve neste acidente? Pela manhã de hoje, a senhorinha que conduzia este carro branco vinha pela rua João Silva e deveria ter parado no cruzamento com a Avenida Capitão Olinto Mancini onde seguia o carro preto conduzido por uma jovem de 30 anos. Essa jovem seguia na Avenida, sentido bairro, sentido centro, porque ela ia pra sessão de terapia na psicóloga dela. E ela vinha na rua, que é totalmente livre, pra ela seguir onde, no cruzamento, essa senhora que conduziu o carro branco, invadiu. Segundo essa idosa, que já não está mais aqui no local, após o acidente ela ficou muito nervosa, a filha dela veio até aqui e buscou ela, de tão agitada que ela ficou com a situação, essa senhora relatou pra motorista do carro preto que não viu o carro vindo pela Avenida. Segundo essa senhora, os carros estacionados aqui na lateral da Avenida impediram com que ela visse o carro conduzido por essa jovem e daí ela invadiu, ela seguiu atravessando a rua no cruzamento com a Avenida. Foi neste momento em que a jovem percebeu que essa senhora estaria invadindo e que não esperaria por ela terminar de passar, que ela decidiu virar o volante e entrar na rua João Silva como uma estratégia de se poupar e também de poupar a vida da outra condutora. Ela me relatou, antes de gravarmos, ela não quis gravar a entrevista também por estar um pouco nervosa, agitada com o que houve, mas ela me relatou há pouco que, na realidade, ela ia seguir pela Avenida Capitão Olímpio Mancini por mais alguns quilômetros, ela não iria sair da avenida. Mas como ela viu que essa senhora estava invadindo, ela virou o volante e jogou o carro pra rua sentido João Silva justamente pra poupar a motorista do outro carro. E deu certo, porque essa senhora não foi atingida, não ficou ferida, no entanto, o que houve com o carro dessa vítima foi o que a gente está vendo ali. O carro subiu pela calçada, atravessou o canteiro aqui da avenida. A gente acompanha agora o que está acontecendo, que é alguns reparos já nos carros, né? Estamos esperando pela chegada do guincho pra levar os dois carros. A equipe do Departamento de Trânsito também está aqui no local desde o momento em que ocorreu o acidente, que é justamente pra auxiliar a fluidez do trânsito, auxiliar os outros motoristas que estão trafegando por aqui. A gente segue acompanhando, felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida, nenhuma vítima neste acidente, somente os danos materiais. A gente vai acompanhando daqui, qualquer novidade, a gente volta na programação. E aí E aí